Gente, o assunto desse vídeo é extremamente sério, é de extrema importância. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Veja esse vídeo. Vou baixar o volume aqui. Protestantes, ou seja, evangélicos protestantes na Alemanha, estão num culto gerado por inteligência artificial. AI, artificial intelligence. Veja o que está acontecendo no mundo. Uma denominação, isso aqui não é igreja, você pode chamar de igreja, mas não é. No original em grego é eclesia, chamados para fora, justamente do sistema religioso da época. Já fiz muito vídeo sobre isso. Isso é um templo denominacional, mas enfim, é um local que as pessoas estão indo, beleza? Na Alemanha. Você viu lá um telão. Agora foi dado um zoom no telão. E aí, agora eu vou aumentar um pouco o volume aqui para você ver. Isso aqui que está sendo gerado é uma imagem de inteligência artificial. Então, eles estão lá numa denominação na Alemanha, região da Bavária. Olha que coincidência, né? E estão ali ouvindo isso aqui. Eles chegaram nesse ponto. Um local onde era para estar sendo pregada a palavra do Criador. Agora é a palavra da inteligência artificial. Olha que interessante. E aparentemente aqui pegaram e nos luteranos, né? Que é um segmento um pouco mais até, sei lá, talvez conservador um pouquinho do que os outros. Às vezes não também, né? Está tudo misturado. É uma Babilônia. Não adianta. Olha que legal. Gente do céu. Agora não é mais uma pregação. Virou algo em que uma inteligência artificial está falando para as pessoas fazerem. Pode, gente. E detalhe. É o chat GPT. Que eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Como você quiser chamar chat GPT, não importa. É ele que está gerando isso. Olha. Eu já fiz vídeo sobre o chat GPT aqui. Vou ver se eu encontro aqui na tela inicial. Vamos. Deixa eu ver. Como é que faz? Vamos ver aqui o mais antigo. Talvez apareça. Aqui. Chat GPT. O fim dos empregos e o fim da humanidade. Não é à toa esse título, pessoal. Não é à toa esse título. Porque assista esse vídeo aqui para você entender. Eu postei há três meses atrás. A inteligência artificial está tomando o lugar de tudo. E... Vou colocar aqui de novo o vídeo para você entender. Está gerando as falas, as conversas e dirigindo o culto. Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Aqui é outro já. A imagem lá na tela se muda. E outra forma de falar aparece. Então, assim, o cara está falando alemão aí. Denominação lotada. E as pessoas vão lá ouvir o quê? Uma inteligência artificial. E aí, esse pastor luterano está falando algumas coisas ali. Que ele acha interessante. Isso aí é muito legal. E está se sentindo muito emocionado. Então, veja. Ali são feitas as orações, os louvores e outras coisas. A leitura da Bíblia. Olha só que legal. Então, assim, todo mundo ali. Diante da futura imagem da besta. Meu irmão do céu. Estamos caminhando para o princípio do fim. Se você não sabe. Aqui tem outras informações sobre isso que eu vou mostrar agorinha. Então, aqui tem mais imagens sobre isso. Tem até QR Code ali, meu irmão. Olha lá. Os caras estão tirando foto de QR Code e dá... O que é isso? É papagadíssimo para dar oferta? Só pode, cara. Não é possível. Dentro da denominação da inteligência artificial. Isso vai se alastrar. Aqui. Outra. Sem alma. Igreja alemã realiza sermão gerado por inteligência artificial. É o que eu mostrei. Esse já está saindo nos noticiários. Para você ter noção. O que isso vai... Meu irmão, trocar agora o telão por um robô é assim. É um passo. Já era. Um robô, uma imagem ali. Um robô de verdade. Que a Bíblia fala que é a imagem da besta em Apocalipse 13. Meu irmão, é só um passo. Estamos nos cumprimentos finais. Eu gostaria de ler esse aqui para você também antes de mostrar a Bíblia para você. Olha só o que saiu nessa capa aqui. Ali está escrito assim. Um acordo com o demônio digital. Se você não sabe, os demônios podem se materializar ou agir na matéria. Então, eles agiram em porcos na Bíblia. Agiram em seres humanos. Por que não vão agir em robôs? Eles agem em outros objetos. Madeira, bonecos. É você que talvez não saiba. Pesquise. Então, isso é muito sério. Agora vamos para a Bíblia? Olha o que a Escritura diz em Apocalipse 13. João viu emergir do mar uma besta. Sair do mar uma besta. Mar aqui é pessoas. Tinha dez chifres e sete cabeças. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto. Já interpretei muito esse versículo. Eu vou diante lá sobre a imagem. Porque é o que vai acontecer. Olha só. A besta está ligada com a adoração. E adorá-la. Todos os que habitam sobre a terra. Veja. Os ímpios. Os que não têm o nome escrito no livro da vida. A outra besta vai fazer com que faça uma imagem da primeira besta. Está aqui. E foi dado comunicar fôlego a imagem da besta. Uma imagem. É um robô de inteligência oficial. Graves na sua cabeça. Fôlego. É como se ele falasse. Tivesse vida. Para que não. Se a imagem falasse. Ou como se ele fizesse morrer. Os que não adorassem. Então, veja. Está ligada a adoração. O que está ligado a adoração? Um culto. Um culto à imagem da besta. Está ligada a adoração. Olha isso. Olha o que está acontecendo. Isso é muito sério. Vai chegar esse momento e está chegando. Cumprimento cabal profético. Isso é muito sério, pessoal. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Profecias finais se cumprindo. A que ponto chegam as pessoas por falta... Por que acontece isso? Falta de conhecimento. Se ligassem a esses pontos com o que está acontecendo. Mas não. Não serão salvos. É profético. É triste. Acorde. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Link de curso de empreendedorismo em marketing digital. se você ainda tiver interesse. Porque querendo ou não, meu irmão, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Então é interessante você se preparar como você puder. Quem tem interesse ainda nessa área. O link vai estar aí embaixo. Clique, se entere sobre o assunto. Adquira, se você puder. Vagas limitadas do dia 1 até o dia 10. Só do mês. Do início do mês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe o like nesse vídeo. Deixe o joinha. Ative o sininho. Para todas as notificações aqui. Ative esse sininho aqui para todas as notificações. Porque o YouTube não notifica todos. E visite o canal regularmente. Instagram. Twitch, Telegram. E face Romulo Marasquin. Aliás, Romulo Ribeiro. Está Romulo Ribeiro agora. Romulo Ribeiro, beleza? Romulo Ribeiro. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Falou.